Toma, Nadegames em primeiro lugar, maluco! Nunca duvidei de mim, nunca, jamais! Vocês acreditam em mim? Vamos ver, vamos ver. Nunca quis deixar aquele refém pra trás. Eu tô largando esse refém. Meu fio tinta muito, mas eu tenho que pegar essa pen 90 aqui. Fala, galera! Tudo bem, dança com vocês. Aqui é a Nade, Nadegames. E hoje eu vim trazer pra vocês como prometido o modo de CSGO Danger Zone. Então bora, galera! Aqui no CSGO a gente seleciona a zona de perigo, aperta em GO e bora, bora matar os caras. Bom, galera, aqui nesse mapa a gente tem que selecionar onde a gente quer cair e todo mundo vê onde todo mundo tá caindo, tá ligado? Por exemplo, eu posso selecionar pra cair aqui no Charlie, por exemplo. Vai ter bastante gente, eu acho. Mas eu vou pôr no Charlie mesmo. Aí a gente pode ruxar pra direita e pra esquerda, que vai ter gente. Bora lá, bora lá. Onde tá amarelinho no mapa é onde tem gente. É. Aí a gente já começa aqui no rapel, vai vendo. Tem gente ali, tem gente ali. Não tá tão safe não. Mas eu vou fazer o meu aqui. Vamos ver o que a gente acha de bom. Dinheiro, ficar rico. Vamos ver aqui mais aqui. Diferente de outros jogos tipo pub, sei lá, outros battle royale aí que tá rolando, eu acho que é um jogo bem mais rápido, tá ligado? Como tem só 16 jogadores no mapa, eu acho que é um jogo muito mais dinâmico. Então se eu achar uma arma aqui, eu já saio pro jogo. Preciso achar, porca, ele é da arma, tá ligado? Vai sair na porrada? Vou morrer. Tem muita gente aqui, maluco. Ah, tô maluco. Bora, galera, bora. Tenho fé. Tenho fé que vai ter uma arma decente aqui. Ó, tô caindo em cima de um... Ó, que genial. O que é isso? É um... Tô aqui fazendo paraquedas. Pelo amor de Deus. Tá certo. Então vai me ajudar muito. Se o cara vier em cima de mim, eu vou abrir paraquedas na cara do cara. Boa. Eu vou chamar o drone aqui. Eu vou chamar um... Um... Um codetinho pra gente. Pegar mais dinheirinho. É uma arma. O que tá aqui para a maquina, mano? Ai, meu Deus. Vamos atrás do pessoal. Ó, o que tem aqui? Tem que tomar cuidado com vocês saírem das minhas... Granadinha. Suave. E aí, você acha que a gente deve ir pelo mundo? Ó, tem gente aqui. Puta que pariu, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu vou ficar meio... Não sei. Tem gente. Desse lado. Traz pra cá. Poxa, ó. Tem gente de todo lugar, galera. Tem gente de todo lugar. Vamos encontrar essa pessoa? Vamos encontrar essa pessoa? Seguinte. Vamos sair pelo mundo. Vamos achar esse cara. Cadê esse maluco? Tô muito exposta. Tchau. Tchau, vou salvar o cara aqui. Onde que eu vou levar essa cara agora? Eu vou salvar o maluco Vamos Cinco inimigos Galera Meu amigo Será que eu vou salvar esse cara? Eu não consigo chegar perto Solve o cara Eu largo o cara Acabou minha bala? O resto Quatro inimigos, galera Eu não sei se eu vou sobreviver Mas eu vou contar a história Tu se embala? Tu se embala? Eu tô largando esse refém Meu fio Tinto é muito Mas eu tenho que pegar essa pen 90 aqui Agora ninguém ganha Eu vou levar o cara Acho que eu tô vendo a cabecinha dele Olha Vou largar ele aqui Salvei o maluco Mano O cara morreu O cara morreu O cara morreu Galera Galera Estamos entre os quatro Desse jogo Vai dar tudo certo Fé Vocês acreditam em mim? Vamos ver Vamos ver Eu e mais um cara Eu e mais um cara Galera Primeira vez que eu fico entre os dois Ai Não vou me emocionar Gente Será que eu vou me emocionar? Ah Ah mano Vou achar esse cara Onde que será que esse cara tá? Sai pro mundo meu filho Quantas balas eu tenho? 16 Caralho Meus amigos Eu até olhei pra trás aqui Senhores Eu acho que é isso Eu e mais um cara Acho que eu vou ter que ser maior Do que o cara E sair pra luta Vai saber onde o maluco tá Mano Ele tá em mim 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 Ele tá de pariu O cara tá me preocupando Eu não consigo ver o cara Eu não consigo ver o cara Ok Porra Toma Dutch Games Em primeiro lugar Maluco Aê mano Sabe o que eu tô gravando? Sabe o que eu tô gravando pra vocês? Nunca duvidei de mim Nunca Jamais Vocês acreditam em mim? Vamos ver Vamos ver Nunca quis deixar aquele refém pra trás Eu tô largando esse refém Meu fio Tinto muito Mas eu tenho que pegar essa pain 90 aqui Uh! Pra vocês Boa 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 galera Galera Foi um vídeo mais que especial pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa seu like Pra tirar o óculos aqui Deixa seu like E é nóis Tamo junto Em primeiro lugar aqui O mapa Danger Zone De CSGO É nóis Foi pra vocês Valeu Nunca duvidei É nóis Foi Uh! Tchau 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 Obrigado.